Legislatura. Solicito aos deputados e deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase do dia e cumpre a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 318. Deputado Fred Costa, relator, deputado Braulio Braz. Em sua ausência, avoca a reeditoria e passa a ler o parecer. De autoria do deputado Fred Costa, projeto em lei e análise, resultante do desequivamento do projeto Lei 8666-2011, institui a política estadual de incentivo ao comércio varejista. No que concerne ao exame do mérito da matéria, cumpre-nos ressaltar que é proposições que nos se afigura de toda oportuna, visto que constitui objetivos de política de incentivo ao comércio de varejistas, nos termos de substitutivo que foi apresentado, promover a atividade varejista, promover o melhor aproveitamento do potencial do setor, desenvolver o turismo de negócios relacionado à atividade varejista, incentivar a capacitação de empreendedorismo e de empregados, conscientizar a população da importância do comércio varejista e dos problemas enfrentados pelo setor. Cabe a essa comissão manifestar sobre o projeto de lei 693-2015, anexada à proposição por determinação do parágrafo 3º do artigo 133 do Regimento Interno. Nesse contexto, ressaltamos que o conteúdo da proposição anexada já está incluído no substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em fase do aduzido, opinamos pela aprovação do projeto de lei 318-2015, do primeiro turno, da forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam, como estão, aprovados. Projeto de lei 4.041-2017. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Fábio Avelar. Indago o relator, se tem condições de demitir se aparecer. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em empígrafo visa reconhecer o relevante interesse coletivo e a importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para a emissão de seu parecer, e à Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vem agora ao projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.13, do regime interno. Na análise da matéria, julgamos necessários alguns aperfeiçoamentos ao texto originalmente proposto. A começar pelo parágrafo único do artigo 1, que especifica que a declaração de utilidade pública de cada circuito deverá ser feita por projeto de lei específico. Dessa maneira, não é prudente incluir o reconhecimento genérico da utilidade pública dos circuitos do nosso citado artigo. É importante ainda corrigir erro material e apresentar aperfeiçoamento de técnica legislativa. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 na parte conclusiva deste parecer. Conclusão. Em face do apresentado, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 4.041, de 2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. devolvo a palavra ao senhor presidente. Em votação, parecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 4.261, de 2017, autor, deputado Nozinho, dispõe sobre o político desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba. Relator, deputado Fábio Adelar. Dago ao relator, se tem condições de admitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. O projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Nozinho dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, que é desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira e orçamentária. A comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da posição na forma do substitutivo nº 1 por ela apresentado. O projeto vem agora a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13 do regimento interno. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.261, de 2017, na forma do substitutivo nº 2 que apresentamos. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. Em votação, parecia o deputado Flávio Verão. Os deputados que aprovam e o Marício, como estão, aprovados. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.424, de 2018, de turno único. Requer que seja formulado voz e congratulação com o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Corecon. Pela aposta, senhor Paulo Roberto Paixão Bretas e Adriano Miglóio Porto, respectivamente. Presidente e vice-presidente desse Conselho, eleito para a gestão de 2018. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 10.450, de 2018, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Gonçalves, autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Requerimento 10.656, de 2018, requer que seja formulado voto e congratulação com a cooperativa de economia mista, de economia mista, não, congratulações com a cooperativa de economia e crédito mútuo dos comerciantes de Arcos, Arcomecre, pelos 20 anos de fundação. Autor, deputado Antônio Carlos da Arantes. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 10.659, de 2018, requer que seja formulado voto e congratulação com o helicóptero do Brasil do Brasil, Elie Brás, pelos 40 anos de sua fundação. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 10.698, de 2018, requer que seja formulado voto e congratulação com o senhor Gustavo Arraes, secretário de Estado e Turismo, por sua eleição como presidente do Fórum Nacional de Secretaria e Dirigência de Turismo Estaduais, Fornatur, e na Câmara Temática de Regionalização do Turismo e do Conselho Nacional de Turismo. Autor, deputado Ricardo Farias. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Passa a terceira fase. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não, isso aqui não tem. Nágua, o senhor deputado Antônio Carlos Arantes, Fábio Everlatte, gostaria de fazer uso da palavra. Antes de encerrar essa reunião, eu gostaria de fazer um registro, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Fábio Everlatte, de um requerimento aprovado nessa comissão na última semana, em que nós solicitamos um debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico sobre os juros abusivos e seu alto custo para o desenvolvimento do Brasil e a vida dos cidadãos. deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Fábio Everlatte, o empresário brasileiro, o cidadão brasileiro paga hoje um dos maiores juros do mundo. Não há empresa, não há negócio que consiga sobreviver com o juro dessa magnitude, desses juros abusivos em que são cobrados hoje do empresário que procura melhorar seu negócio, que precisa investir no seu negócio. Aquele empresário Antônio Carlos Arantes, deputado Fábio Everlatte, você que é de uma cidade de empreendedores, que depender de juros, depender de banco, para poder alavancar o seu negócio, ele está fadado ao fracasso, à falência. É impressionante. A taxa Selic, que determina as taxas do juros, ela vai abaixando, hoje está em 6,5%, e não reflete nos juros que são cobrados dos bancos, mesmo nos bancos de fomento, nos bancos particulares, nos bancos públicos, Banco Brasil, Caixa Econômica, não reflete nos juros que são cobrados das empresas. E pior ainda, os juros para o consumidor. Quando você pega uma fatura de um cartão de crédito e lê lá quanto o cidadão paga pelo crédito rotativo, quanto ele paga quando ele atrasa um, dois dias, ou um mês que seja, ou quando ele negocia sua dívida, é um negócio inacreditável. Se você mostrar uma boleta dessa para um europeu, para um americano, ele não vai acreditar. Nós falamos na Europa, no Japão, de juros de 1% ao ano. Aqui nós falamos de juros de 10% ao mês. O juro hoje, que isso não é juros, isso é ajotagem oficial. Então, a gente, Antônio Carlos Arantes, eu conto com o apoio de vocês aqui na comissão, do deputado Fábio Avelado, Antônio Carlos Arantes, que também está sempre presente aqui na comissão, que nos ajude a fazer realmente um ciclo de um debate público aqui, que a gente traga as especialistas e tente nos mostrar o porquê disso e o que pode ser feito para isso, para a gente poder inclusive encaminhar ao Banco Central, ao governo federal, à Câmara Federal, o que pode ser feito. Está insuportável, insustentável para o empresariado e para o próprio consumidor essa alta taxa de juros que é cobrada das empresas e do brasileiro. Então, seria esse registro que eu gostaria de fazer, antes de encerrar, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavatura da ata em si.